Belezinha galera, Sertanejos Tutoriais na área aí, se inscreve no canal aí, dê seu like aí, compartilhe os Sertanejos Tutoriais nas redes sociais de vocês aí, ok? E indique para um amigo, para um amigo que toca acordeão, que toca teclado, Sertanejos Tutoriais aí, ok? Nosso site www.sertanejostutoriais.com.br, onde lá tem vários materiais para quem quer aprender a tocar acordeão e teclado, ok? Então o nosso quadro de efeitos aí, agora a gente vai mostrar os pedais ou as pedaleiras aí com acordeão, o efeito Rotary, o efeito Phaser, o efeito Flanger, como é que fica esses efeitos insertados aí no acordeão, para ver como é que fica para você, dá para tocar várias músicas diferentes e também aí usar aí nos seus Sertanejos aí atuais, e também dar uma incrementada aí em alguns outros estilos aí, é isso aí, vamos para cima. As ES captações, quem quiser uma captação profissional para tocar, para gravar, as ES captações eu indico para vocês aí, ok? E quem quiser fornecer pedaizinhos para a gente ir testando aqui, colocando o acordeão aqui, a gente vai testando aí para vocês e mostrando para vocês aí também, isso aí. Bom, é isso aí então galera, Sertanejos Tutoriais aí, então no quadro de efeitos aqui agora, vamos ver como é que fica o Flanger aí para vocês aí, o Flanger também que é outro efeito aí que você pode usar aí também, o seu acordeão, né? Eu particularmente não uso muito, mas ele dá uma sensação bem de música eletrônica aí no seu acordeão aí, vai ficar legal também, você pode usar para algumas bases, alguns acordes, né? Alguns efeitos para colocar na música aí também. Então vamos ver como é que fica o Flanger aí no acordeão aí, ok? Flanger aí Flanger aí Flanger aí Flanger aí Flanger aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.